Na última segunda-feira, dia 8 de abril, aconteceu na sede da Polícia Militar aqui na cidade de Confresa uma reunião que contou com a participação de autoridades da segurança pública, políticos e também pessoas da comunidade. O objetivo dessa reunião foi apresentar o projeto que tem como intuito a reestruturação do trânsito na cidade de Confresa, principalmente a área central da cidade. A Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Planejamento, com a equipe de engenharia da Secretaria, foi feito um estudo das mudanças que vão ter que acontecer no trânsito de Confresa. E na última segunda-feira, a Polícia Militar reuniu com algumas lideranças e apresentou esse projeto. Então, o projeto com certeza vai atender a demanda e a necessidade de Confresa e agora vai se marcar, depois da Semana da Páscoa, uma audiência pública a qual vai ser apresentado esse projeto para a população para ver se ele está sujeito a algumas mudanças. Se houver necessidade, ele pode ser mudado, para daí ser apresentado e executado aqui em Confresa. Márcia, você já pode adiantar um pouquinho quais são as principais mudanças que esse projeto tem aí por pretensão trazer para o trânsito de Confresa? São algumas ruas nossas que, por serem estreitas, dificultam ter mão dupla. Então, tem algumas ruas que vão ser mão única, mas isso tudo, por exemplo, vai se cuidar para fazer uma vai e a outra vem, para não haver problema para a população e para as pessoas que moram naquela rua. Então, com essa questão de se fazer mão única nas ruas, vai facilitar o trânsito, a gente vai ter que rodar a cidade toda, porque hoje o nosso tráfego está se concentrado onde? Na MT, na BR, na Centro-Oeste, na Canaã. A gente não circula na cidade e com essa nova alteração a gente vai circular. Então, a gente vai passar em ruas que a gente não passava por ser de uma vai e uma vem, o famoso binário. E a proposta também de dois pontos semafóricos, uma aqui na Industrial com a Centro-Oeste e outra no cruzamento da Canaã com a Centro-Oeste, que é a necessidade. Assim, eu não vou falar de tudo que vai acontecer, porque o mais interessante para nós hoje é a questão das ruas de mão única, mas vão ter outras mudanças que vão ser apresentadas e que com certeza a população vai apoiar, porque eles vão perceber que há necessidade dessas mudanças no trânsito. Mas isso tudo eu volto a dizer, quando for convidado para essa audiência, para a população participar, porque daí a gente vai estar podendo definir, discutir o que a gente acredita que vai ser melhor. Então, a importância da participação da população nessa audiência pública de apresentação desse projeto de alteração. Marcia, em relação à carga e descarga, tem esse projeto também de regularizar, mas precisa da aprovação de uma lei. Como está sendo feito isso? Isso. A lei já foi feita, ela só está agora, passou para o jurídico da administração para que eles avaliem, analisem, para daí mandar para a Câmara. Então, é uma lei de carga e descarga. O que essa lei quer dizer? Que os veículos pesados que precisam descarregar, mercado, supermercado, as lojas que precisam, eles vão ter um horário para poder estar fazendo isso. Será das 18h30 às 7h da manhã. Então, dentro desse período, os caminhões estarão aptos a entrar e fazer as cargas e descargas. Passou desse período, é caminhão com até 10 mil quilos, que é o quê? Aquelas F4 mil, os caminhões menores. Para a gente fazer o quê? Fazer com que o nosso trânsito realmente flua. Ah, mas isso dá certo, dá. As grandes cidades, Carla, hoje eles são do jeito que são, porque eles começaram pequenininhos como nós. E com o Fresa, hoje, está num crescimento que a gente não consegue segurar mais. Então, essa lei está indo para a Câmara o mais rapidamente possível. A gente acredita que na audiência pública a gente já vai ter, se não aprovada, pelo menos já esteja na Câmara para ser aprovada. Essa audiência, ela já tem data para acontecer? Vai ser na Câmara? Como é que vai funcionar? Isso, provavelmente vai ser na Câmara Municipal. Então, esse final de semana a gente já define a data para na próxima semana estar sendo feitos os convites. provavelmente será na semana após a Semana Santa, a Semana da Páscoa. Aí a Polícia Militar com a Secretaria de Planejamento está definindo a data. Então, esse resto de semana, com certeza, a gente já vai ter essa data para poder estar fazendo esse chamamento à população. Não é nem um convite, é um chamamento mesmo. Marcia, após a audiência pública, caso seja aprovado aí o projeto, o pessoal der ao aval, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a empresa que ganhou a licitação, né? Ela vai vir para poder fazer a sinalização horizontal e vertical. A princípio, essa sinalização, ela vai ser feita na Avenida Centro-Oeste e na Canaã e nos entornos. Por quê? O custo disso é um custo bastante alto e o recurso que está sendo usado é o recurso próprio. Então, ela tem que ser feita por etapas, né? Então, vai ser feito Canaã, Centro-Oeste e os entornos e depois vai se fazendo devagar. A ideia é se fazer em toda a cidade, principalmente nas ruas que estão pavimentadas. Mas isso tudo tem que ser com cuidado. A princípio, nessas ruas e na Avenida Santo Afonso, que é aquela do Siretran, a Avenida Gameleira, que é aquela da subestação e a Avenida Mato Grosso, que é aquela nova. Então, esses são pontos críticos também que vão ter que ter sinalização, mesmo não estando dentro do projeto inicial. E outras que a gente vê que há essa necessidade. A gente, quando eu digo a equipe técnica da Secretaria e mais os engenheiros da empresa que ganhou a licitação. A empresa já está se organizando para, finalizando as chuvas, ela vem. Por que tem que esperar? Porque tem que lavar todo o asfalto, esperar secar, para senão a tinta não adere ao asfalto. Então, não adianta você jogar dinheiro fora. É um custo alto, então você tem que fazer com muito cuidado para evitar jogar o nosso dinheiro público, que é tão precioso, né? No rabo.